Diga, fala galera! Aqui é Eduardo Guerra no canal 3Duz com aqueles 5 minutinhos de guerra. Acredito que hoje vamos passar bastante desses 5 minutinhos, por quê? Porque hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre 5 jogos que eu joguei recentemente em eventos. Que eu queria falar mais um pouquinho aqui pra vocês, né? Alguns deles eu postei ali no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, não deixa de seguir, que tem um conteúdo bem bacana lá, tá? E hoje eu vou falar desses eventos. São 5 joguinhos aí, 5 aí que estão no hype, lançamentos e tal. Então, espero que vocês curtam. Se você ficou interessado, então você já sabe o que fazer. É só continuar assistindo logo depois daquela vinheta. Bom, galera, então são 5 jogos que eu vou falar aqui, né? Foram alguns eventos, eu fui lá no Modern Play, joguei alguns jogos lá, mas tem uns eventos aqui também da minha cidade, né? Hoje a galera vai e a gente acaba experimentando alguns joguinhos lá. Eu vou falar de um que eu joguei em um evento local aqui, que foi o bonsai. É um jogo aí bem family, né? É bem interessante ali, aquela questão ali que você tem várias formas de fazer ponto. Você vai fazendo ali, a cada rodada, você vai pegando cartas, vai pegando pecinhas para você colocar no seu bonsai. Então, tem vários tipos de ações ali que você pode fazer, né? E aí, obviamente, algumas dessas cartas permitem que você evolua o seu bonsai ou te dão ações. Outras vão te dar ali, por exemplo, um bônus ali no final do jogo. Outras vão te dar ali a opção de, por exemplo, armazenar mais peças antes de colocar no bonsai. Então, assim, é um jogo ali que é aquela maquininha, você começa simples, vai conseguindo ter ações maiores. Mas tem que pensar no final do jogo também. Então, você não pode pegar só essas cartas que te deixam mais forte e deixar de lado as cartas que vão te dar pão. Achei um family bem interessante, né? Eu vi que ele está aí, tem uma revista aqui de jogos aqui na Itália, ele foi considerado ali o melhor family do ano. Realmente achei ele bem legalzinho, não me cativou super assim não, mas é um jogo que se me chamar para jogar, eu jogaria tranquilamente. De repente, com mais algumas partidas, eu consigo entender algumas nuances mais estratégicas do jogo e acabar, de repente, querendo ele aqui dentro da minha coleção. Vamos ver. Tá bom? Aí, nisso eu já vou para o segundo, que é o Apiário. Esse eu joguei lá no Modena Play e esse daí eu achei bem interessante, tá? Ele tem uma temática ali de cada jogador ali é meio que uma colmeia ali de abelhas espaciais ali, né? Então, você tem umas navinhas, você vai explorando ali os planetas e tudo mais. E aí você tem um tabuleiro maior e você tem vários espaços de ações. Até aí, fica sendo ali um jogo ali de alocação de trabalhadores tradicional. Só que ele tem uma pegada. Aqui, os trabalhadores que você coloca, eles têm um numerozinho, vai de 1 a 4. Você vai girando eles assim, né? Então, a ideia é o seguinte, você coloca ele lá, por exemplo, e muitas vezes a força da ação ou a quantidade de opções e etc., você vai... Depende do número. Então, quanto maior, melhor. A questão é o seguinte, quando você põe a sua abelhinha lá, ela vai estar no 1, normalmente, acho que começa todas no 1, uma no 2, se me engano. Só que é o seguinte, no momento que alguém quiser ocupar aquele lugar, ele vai dar um chute no seu trabalhador, de volta. Aí, aquela abelhinha vai voltar para você, só que com um número maior. Aí, então, com isso daí você vai conseguindo ganhar mais força. Então, tem essa dinâmica aí, que eu achei original ali dentro da mecânica de alocação de trabalhador, que eu achei bem interessante. E você tem que ir gerenciando ali as suas abelhinhas. E aí, a abelhinha com o número 4, tem alguns espaços especiais de tabuleiro que só elas podem ocupar. E aí, normalmente, tem um bônus bem bom. Só que a abelhinha 4, depois que ela é chutada, ela não volta para você, né? Ela completou o ciclo dela. Mas isso aí vai te dar apoio e tudo mais. Então, você tem que ir gerenciando ali, né? Essa evolução aí das suas abelhinhas, escolhendo onde você vai colocar, qual você vai colocar, em que momento. Então, esse aspecto do jogo, eu, pessoalmente, achei bem interessante. Eu achei interessante também que você tenha ali um tabuleiro individual, você vai construindo, com as coisas que você vai pegando. Então, curti bastante esse daí. Eu já, ó, tô de olho. Vamos lá. Teve o Daybreak. O Daybreak é de um dos designers do Pandemic. E de um outro designer que estava lá, que ele vive aqui na região, o Matheus Benapati. Um abração ali pra ele. E é um jogo ali de, falando ali sobre a questão do cambiamento, da mudanças climáticas, a questão ali de aquecimento global. Então, é um jogo que representa muito bem isso daí, né? Na questão do carbon footprint ali, de cada um ali dos jogadores que representam diferentes países, regiões do mundo. E você tem que ir lidando com aquilo, né? Se você, à medida que você não consegue, aquilo vai aumentando a temperatura, aquilo ali tem um impacto ali de outros eventos que acontecem. Tem uma mecânica bem interessante ali de cartas. Você vai colocando as cartas, vai potencializando elas ali. Então, assim, eu achei bem interessante. É um cooperativo aí, né? Um amigo meu, abraçando e para o Aristide, que me falou assim, quando eu falei, olha, do mesmo designer do Pandemic, ele falou assim, vixi, esse cara já acertou uma vez, esse cara fazendo um jogo sobre isso, pode ser mau sinal. Mas, de repente, um jogo se ajudar a conscientizar as pessoas, né? E pode ser, de repente, a gente até consegue, né? Um, deixar isso só no jogo mesmo. Mas achei bem interessante mesmo. Esse aí é um também que eu fiquei interessado, né? Principalmente pela questão da temática mesmo, né? E acho que ela está muito bem representada no jogo. As cartas, que você joga o efeito das cartas, são todos muito temáticos. Curti bastante aí o Daybreak aí. É realmente um jogo super interessante. Bom, o quarto jogo que eu vou falar aqui foi um protótipo, né? Do Roberto Pestrin, né? Inclusive, postei cota, ele veio aqui na minha cidade e tal. Mas eu acabei jogando esse protótipo com ele lá no Modena Play também, tá? É o Solace. É um jogo que entrou em financiamento. Ele foi financiado aí no Kickstarter, né? Mas não foi lançado ainda. Eu joguei lá no protótipo, nem estava com a arte final ainda. Mas achei bem interessante. É um joguinho de cartas, né? Onde, com gestão de mão, onde você tem que ir usando as suas habilidades ali pra meio que tentar invadir aí um prédio. Mas o jogo, ele é todo representado com cartas, né? Então, as ameaças do prédio vão ser decks de cartas. Você vai virando lá de cima, dependendo de onde o seu personagem está. Então, você também vai movimentando a carta dele. Achei bem interessante, assim, a forma que o jogo... A temática, né? Que é uma temática que a gente vê muito, assim, com jogos de miniatura, né? E tabuleiro e tal. Ele conseguiu fazer ali com um jogo de cartas. E eu achei que ficou bem interessante, bem... É um tipo de temática que eu curto bastante, né? E achei que foi implementado ali de uma forma bem original. Fiquei bem curioso pra botar minhas mãos ali na versão final do jogo, né? Ver como é que ele está. Deve jogar outras missões ali pra ver a questão da variação e tal. Mas a minha primeira partida ali no protótipo me causou uma impressão bem bacana. Bom, e aí nisso aí eu parto com o quinto jogo, que é o jogo que está todo mundo falando aí, que é o Sky Team. É um jogo onde... É um jogo só pra dois jogadores, mas é um jogo cooperativo. Onde os jogadores têm que pousar juntos ali em um avião. E aí cada um vai jogando dados. Aí o jogador só vê os seus dados. Aí vai... À medida que eles vão se alternando ao colocar. E aí, por exemplo, tem uma região lá no tabuleiro, né? Que é a que... Meio que pega ali o alinhamento do avião. Que aí você não pode jogar um dado muito diferente do outro. Você não sabe o que o outro tirou. Então vocês vão ali gerenciando aquela situação. Tem algumas coisas que... Só o piloto ou só o copiloto podem fazer. Mas tem algumas coisas que os dois podem fazer. Então vocês têm que ir coordenando. Dá pra vocês, por exemplo, alocar um dado pra pegar uma... A possibilidade de ajustar o dado pra cima ou pra baixo. Então, assim, é um jogo... Eu achei bem interessante. Também joguei uma vez no evento. Eu acho que joguei um cenário mais simples. Mais vivo tem cenários onde são... Dá pra ter uma variabilidade dentro daquelas regras. Dá pra ter novos elementos. Achei bem interessante. Pra mim, acabou que o fato de ser de dois jogadores pesa. Porque eu tenho poucas oportunidades de jogar só com dois jogadores. Normalmente eu acabo jogando com ou mais gente ou um solo. Então, por conta disso, né? Eu até... Eu lembro quando eu vi falar desse jogo, eu falei... Ah, é cooperativo. Será que não rola ali no solo e tal? Eu até procurei, vi no BGG algumas alternativas. Mas a pegada do jogo é justamente essa questão de... Você tá ali com outro jogador, tentando interpretar as ações dele. Sem poder falar muita coisa. Então, eu achei bem legal. Mas pela questão da oportunidade de jogar e tal, talvez não entre na minha coleção. Mas é um jogo que eu tenho que admitir que eu achei muito legal. Gostei bastante de ter jogado. Fiquei curioso pra jogar outro cenário. Certo, pessoal? Então é isso. Esses cinco jogos. Monsai, Apiari, Daybreak, Solence e Skyrim. São os jogos que eu joguei aí em eventos. Queria passar pra vocês aqui as minhas impressões. São jogos aí que... Ou foram lançados recentemente ou estão pra ser lançados. Então, eu queria passar minhas impressões pra vocês. De repente, quem sabe, estão chegando aí no Brasil. Certo? Então, um abração pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto